Sem ninguém pra conversar, pedir ajuda ou direção Sozinho na contramão da vida, ninguém estende a mão Não compreendem o teu dilema, nem a tua dor Você se sente derrotado, sem nenhum valor Joelhos dobrados, mas faltam palavras, não sabe o que fazer Só resta um pranto, coração ferido, que só faz gemer É nesse instante que Deus se levanta, sua fé vem renovar Lembrando as promessas que Ele te fez diante do altar Pare, ouça a voz de Deus nesse momento Pare, Deus o seu trono já se levantou Vai fazer de ti uma muralha, se alegra em ti, não vai te deixar Justo juiz julgou tua causa, vitória vai te dar Levanta, ergue tua voz e canta Já bateu o teu opressor, canta Foi contigo no deserto, abriu o mar vermelho pra te ouvir cantar O louvor que sai na alma, faz o mal se afastar Pare, ouça a voz de Deus nesse momento Pare, Deus o seu trono já se levantou Vai fazer de ti uma muralha, se alegra em ti, não vai te deixar Vai fazer de ti uma muralha, se alegra em ti, não vai te deixar Justo juiz julgou tua causa, vitória vai te dar Pai, ouça a voz de Deus nesse momento Pare, Deus o seu trono já se levantou Vai fazer de ti uma muralha, se alegra em ti, não vai te deixar Justo juiz julgou tua causa, vitória vai te dar Levanta, ergue tua voz e canta Já bateu o teu opressor, canta Foi contigo no deserto, abriu o mar vermelho pra te ouvir cantar O louvor que sai na alma, faz o mal se afastar O louvor que sai na alma, faz o mal se afastar Cantar Cantar Cantar